Olá pessoal, beleza? Aqui é o Ramon e nesse vídeo eu ensino a vocês aqui como fazer recarga de celular pelo aplicativo do BMG O BMG, para quem não sabe, é um banco digital onde você pode estar fazendo muitas operações com o Pix, fazendo empréstimos e muito mais Para você fazer todo esse procedimento de estar recarregando o seu celular, você tem que vir até aqui do lado e clicar em recarregar celular Agora você pode colocar crédito celular de onde estiver, você vai indo para frente aqui, beleza? Recarga feita, pronto, agora é só aproveitar os seus créditos como quiser Clica aqui, recarregar, você vai escolher a operadora que você quer carregar, vou escolher a TIM, beleza? Vou digitar aqui o número de telefone, beleza? Vou colocar o número de telefone e você vai continuar para valor Vou selecionar aqui R$30,00 e vou clicar aqui para continuar para revisão Vou selecionar aqui, ó, confirmar a recarga de celular e vou digitar a senha Depois de digitar a senha, vou ter feito ali a recarga com sucesso Aqui antes de fazer a recarga, efetuar a recarga, você tem a opção de ver o saldo da conta Você clica ali para ver certinho, tá? E aí você já consegue aí, tá... No caso ali, tá conseguindo finalizar a recarga, beleza? Um grande abraço e até mais Um grande abraço e até mais